Som da Liberdade Bora comentar mais um filme polêmico? Esse vai entrar em cartaz nos cinemas dessa semana Vamos lá, vamos para a sinopse do IMDB Um ex-agente especial do governo americano embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil na Colômbia Galera, antes do conteúdo, aviso de sempre Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like para o YouTube e compartilha com outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário Quem conhece o meu canal sabe que eu gosto de falar de cinema Eu não gosto de falar de polêmicas e coisas paralelas Eu gosto de falar do filme em si Eu vou comentar a polêmica sim, mas antes eu quero falar do filme Vamos falar do filme, porque o filme em si, ele não tem nada dentro do filme Se você não sabe, se você vai ver o filme sem saber de nenhuma polêmica Você vai ver um filme e ok, não tem nada puxando para outro assunto Mas existe essa polêmica e eu também vou comentar Mas primeiro vamos ao que interessa que é o filme Dirigido por Alejandro Monteverdi O Som da Liberdade é um drama pesado Que traz um assunto incômodo e desconfortável Que é tráfico de crianças e pedofilia São dois problemas que aqui estão juntos As crianças são sequestradas e são traficadas para pedofilia É um assunto desconfortável, uma coisa ruim E a gente quase nunca vê filmes ou temas que abordam isso Porque é um tema que não é agradável de ver Não é agradável você entrar no cinema para ver um filme assim Eu gosto de ver filmes divertidos Eu gosto de entrar no cinema e me divertir E ver algo que eu vou deixar os problemas de fora e distrair a cabeça Mas por outro lado é importante a gente ver um filme desse em cartaz Para conscientizar as pessoas de que o problema é real O problema existe O Som da Liberdade se baseia na história real do Tim Ballard Que era um cara da polícia que ele caçava pedófilos Ele tinha um negócio no início do filme Ele mostra que ele está no cerco atrás de um pedófilo E prendeu mais um E aí perguntou, ah, quanto com esse foram quantos? Ah, já prendi 288 E aí alguém fala um negócio para ele que cai uma ficha Porque fala assim Você está perseguindo o pedófilo Mas você não está conseguindo fazer nada para ajudar a criança que foi abusada E aí ele fica naquela de cara Pois é, eu preciso dar um jeito de ajudar essas crianças Eu preciso dar um jeito de libertar essas crianças que estão sendo abusadas E aí ele consegue Ele faz um plano para conseguir salvar uma E acaba que ele vai para a Colômbia para montar uma mega operação Para salvar várias Caçar pedófilos e salvar crianças E essa parte é a melhor parte do filme Porque mostra como ele monta essa operação E durante os créditos mostra algumas cenas do que seria a operação na vida real A gente não sabe até que ponto a história foi modificada Para o filme, isso acontece muito em Hollywood Você pega um filme baseado em fatos reais Mas na verdade aquilo não aconteceu exatamente daquele jeito Aquilo aconteceu E a história aconteceu E você mostra a história de um jeito que fica mais agradável no cinema Ok, isso Todo filme baseado em histórias reais faz isso Aqui também deve ter alguma coisa Mas é legal você saber que existiu um cara Que foi para lá e fez uma operação desse jeito Foi um troço bacana e essa parte é legal E essa parte fica ainda melhor Porque depois disso O filme piora Porque depois o filme entra numa de Num momento Rambo Onde o cara vai para o meio da floresta E acaba que me incomodou um pouco Porque ele fica distoante da primeira parte do filme Porque você tem um troço que é muito pé no chão É muito Esse é um cara que é um policial Ele está fazendo as coisas dentro da lei Ele questiona o superior dele De se ele pode fazer ou não pode fazer E é tudo real É tudo próximo da realidade E aí ele passa para um momento Rambo Quando você vai ver Rambo Você não está vendo coisas reais Você está vendo um cara que é quase um super-herói no meio da floresta É um cara sozinho enfrentando sei lá quantos E os outros têm mais experiência do que ele lá E acaba que essa parte final na floresta Não achei tão boa quanto a parte anterior Apesar desse momento Rambo não ser tão bom O filme passa uma mensagem forte Agora eu achei que em alguns pontos Forçou a mão no sentimentalismo Porque fica um troço que é muito É muito drama É muito sentimentalismo E ok eu entendo que na vida real Você precisa conscientizar as pessoas De que é algo assim Que é algo tão forte e tão pesado Mas aqui é cinema Cinema você precisa suavizar um pouco Tem tipo um exemplo De uma coisa que acontece Um personagem comenta Porque toda vez que eu vou no quarto da minha filha A cama está vazia E eu sofro com isso E aí ok Existe esse diálogo E aí depois isso é repetido E depois isso é repetido Sei lá quantas vezes eles comentam isso E aí depois de falar várias vezes Mostra o cara indo para a cama Da filha E ele triste lá E cara ok A gente já viu isso Eu entendo que é um problema sério da vida real Mas para cinema ficou demais E aí você junta isso Alguns diálogos que são mal escritos Porque são artificiais demais E cara Essa parte Não funcionou tão bem Tipo é uma mensagem forte É uma mensagem importante Mas podia ter Sido melhor escrito E melhor filmado Algumas atuações são muito boas O Jim Caviezel Que faz o personagem principal Ele se entrega ao papel Ele está muito bem O Bill Camp Que ele faz o vampiro Vampiro é o nome do personagem Não é um vampiro O nome do personagem é vampiro Que é tipo o braço direito Do cara na Colômbia Ele também é muito bom Um ator muito bom E eles estão bem A Mirasorvino Ela aparece pouco Ela é a esposa do Tim Ballard E ela só aparece nas cenas Que ele está falando Telefone com casa Com a casa dele E tipo As cenas da Mirasorvino Deve ter sido filmadas Em uma diária só E eles estão bem Agora Os antagonistas A galera dos pedófilos São seres tão caricatos Acho que foi proposital isso De você pegar o cara E botar o cara O mais caricato possível E isso ficou ruim Desculpa Mas algumas atuações Estão muito boas Mas outras atuações Estão bem ruins Vamos para a polêmica Parece que na vida real O Tim Ballard Ele não é um cara Que agrada todo mundo E num mundo polarizado Tem uma galera Que gosta dele Tem uma galera Que não gosta dele Então nesse filme Vai ter muita gente Que vai com Tipo Camisa de torcida Se o cara É da minha torcida Então eu vou torcer Por ele Pelo filme Vou falar bem do filme Independente de ver o filme E ao mesmo tempo Ao contrário Acontece também Se o cara não gosta Da torcida Se o cara é da outra torcida Ele vai falar mal Independente de ver o filme E eu acho que isso é uma bobagem Porque existe essa polarização No mundo hoje em dia Mas o filme não fala disso O filme fala Do problema de tráfico De crianças Sequestro de crianças E pedofilia O filme não fala nada De mundo polarizado De esquerda versus direita Direita versus direita O filme não fala nada disso Ou seja Quem está torcendo Ou torcendo contra Ou a favor Por causa do cara Eu acho que isso é uma grande bobagem E tem outro problema Mas é um problema Que talvez Entre um pouco Nas fake news Que é o seguinte O filme era da Fox O filme foi feito em 2018 Cinco anos atrás Só agora que está sendo lançado O filme era da Fox E aí o filme A Fox foi vendida para a Disney E a Disney disse Eu não quero O perfil desse filme No meu catálogo Como aconteceu com outros filmes De outras produtoras Como acontece com o filme Quando uma produtora Compra os direitos E acaba que Que isso acontece Que Simplesmente Não quero mais Esse projeto E faz parte Isso acontece E aí tem gente Dizendo que Olha só Porque a Disney Na verdade A Disney É a favor da pedofilia Então por causa disso A Disney não quis Distribuir o filme Gente, peraí Menos teoria da conspiração Né gente São diretrizes Da empresa A empresa Achou que era melhor Outro tipo de projeto E tudo bem Acontece Tem uma cena No meio dos créditos Não é pós-créditos Tem uma cena No meio dos créditos Onde o próprio Jim Caviezel Ele aparece falando Que esse é um tema importante E que as pessoas Precisam ver esse filme E ele pede Para as pessoas Para divulgarem o filme E pede para as pessoas Para comprarem ingressos Se você está vendo esse filme Você concorda com essa ideia E você tem um amigo Que não sabe Se vai ver o filme não Compre o ingresso para ele E tem um QR Code Aqui na tela Para você comprar o ingresso E você dar o ingresso Para outra pessoa Eu lembrei daquele Filme nacional religioso Eu nem me lembro O nome do filme Mas mesmo se eu soubesse o nome Eu não ia escrever Não ia falar aqui Mas é um filme Religioso nacional Que teve uns anos atrás Onde também Compraram vários ingressos Para distribuir por aí O Jim Caviezel Eu podia conversar Com o cara da igreja Aqui no Brasil Para saber como divulgar O filme dele desse jeito O Som da Liberdade Estreia no cinema Essa semana É um filme que tem Suas falhas Tecnicamente falando Mas que tem uma mensagem Importante Acho que vale a pena ver Mais uma vez Obrigado por ter chegado Até o final Você soube dessa polêmica toda Eu tentei Eu fui ver o filme Não sabia muito a polêmica Eu fui ver o filme E quando acabou o filme Pensei Peraí Por que esse filme Está trazendo polêmica Eu tive que procurar Para saber qual é Conversei com algumas pessoas E acabou Quem sabe muito bem Por que a polêmica É só aquele negócio De tipo Vou falar bem Vou falar mal Se você saber de alguma coisa Escreve aqui embaixo Eu tentei procurar Pelo YouTube Mas eu descobri Um asteroide Com inspiração tão louca Que eu saí desse caminho Não vou entrar nesse caminho Se você saber de alguma coisa Escreve aqui Vamos trocar uma ideia Em breve Nos vemos de novo Valeu